Verdade Nua Suspense policial dirigido por Eitan Legoyan de 2005 Uma jovem jornalista tenta desvendar a verdade por trás de uma separação de uma famosa dupla de humoristas Eles já estavam com a relação meio abalada e cada um dos atores seguiu rumos diferentes Depois de uma jovem ser encontrada morta no quarto de hotel em que eles estavam hospedados Na época, a dupla foi considerada inocente Mas a tal jornalista resolve revirar o baú nos bastidores da história E o que ela descobre é algo impressionante E que vai mostrar a verdade sobre a vida das celebridades O que se faz para manter a fama com drogas, intrigas e assassinato O roteiro é repleto de surpresas Apesar de segurar o mistério por bastante tempo Bem cara a Gatha Christie que eu amo Ficam pairando as possibilidades do que aconteceu com a moça Será que ela foi assassinada ou se suicidou? E eu que sou curiosa fiquei sofrendo de ansiedade o filme todo O figurino e a fotografia estão perfeitos para caracterizar os anos 70 E bebem muito da fonte do cinema no ar Um show a parte é a interpretação de Kevin Bacon Apesar do elenco de peso não ficar para trás Com Colin Firth e Alison Lohman para completar o trio O diretor Eitan Legoyan foi indicado a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2005 por esse filme Ai eu adorei assistir embaixo das cobertas com um chá de camomila Para ter bastante calma para a resolução desse mistério cheio de reviravoltas Eu acho que vai ser perfeito para você também É só dar o play Música 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 Música